E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio desta saga incrível que está sendo a saga Piri. Bom, enquanto eu estive editando o vídeo anterior, eu fiquei upando o ranged, utilizando o canhão. E acho que vocês já perceberam aí pela calça, que eu peguei uns bons níveis de ranged. Atualmente, level 52, igual o Magic. O combate level 35, extremamente baixo do meu nível. O Magic ranged está excelente. Agora eu preciso dar uma focada no ataque e na força. Para isso, é uma quest fundamental para dar aquela upada. Waterfall Quest. E é o que a gente vai fazer agora. Já estou com os itens aqui. E parte o... Cheguei aqui no lugar. Vou colocar a almera. Aquele esquema, né? Speed run. Essa parte aqui vai ser um pouco embaçada, porque vai ter uns inimigos um pouquinho fortes ali. E eu não tenho muito HP e nem muita player, então... Eu não posso vacilar ali. Música... A CIDADE NO BRASIL 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 strange 37 de combate estamos aqui faz 30 minutos dois níveis de força tá indo bem, tá indo bem ai caramba me empolguei aqui no modo a ficar e acabei morrendo ai que beleza falar com a morte que saco caramba ele quer conversar mais tá bom tá ele quer conversar mais certo e não deu 15 minutos para recuperar os itens ai caramba faz parte faz parte beleza caralho todo meu dinheiro estava ali velho caramba 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 a Ai que beleza, bello conteúdo Mano, eu não acredito que Sandy Crabbe deu conta de me matar É incrível, incrível Como que eu fui deixar isso acontecer? Pensando pelo lado bom? Pelo menos o tempo de agressividade voltou Tá aqui Ai caramba Onde está a mira? Super estrange Será que era mesmo? O que está no chão? Oh my god Olha só Cara com todo o dinheiro no inventário Meu Deus Então vamos voltar a treinar aqui Eu espero que esse cara não tenha ficado bravo Porque eu estava aqui né Até minha Cravestone estava ali Já se passaram 2 horas e 56 minutos desde que eu comecei a treinar aqui Tive aquele inconveniente que vocês viram agora pouco Durante o AFK aconteceu aquela tragédia lá Enfim, deu tudo certo Mas olha 3 horas upando aqui em Sandy Crabbe E já estou quase level 50 de força Subi bastante nível aqui de hit points também O embate level está 41 Ainda está baixo Mas eu acho que as skills estão altas na minha opinião Depois de pegar esse level 50 de força Eu ainda vou dar uma alfada aqui até o nível 50 de ataque Para poder equipar Granite Mall Granite Hammer também E parar de usar essa Brian Saber aqui E é isso Enquanto eu estive aqui nessas 2 horas e 57 minutos e 20 segundos Eu tive muito tempo para criar isso daqui É um spoiler? Talvez Depende da forma que você enxergar Mas para mim é organização e plano e meta E aqui olha Eu fiz o seguinte pessoal Só para vocês dar uma olhada aqui The Grand Tree É uma prioridade agora Só abaixar aqui um pouquinho para ver O hit point para acontecer aquilo né Então tá Deve eu dizer Viagei aqui Olhando hit point Eu estou um pouquinho cansado Então ignora um pouquinho a voz Mas olha The Grand Tree prioridade Experiência Vai dar experiência em ataque se não me engano E vai me ajudar muito para subir para esse level 50 Se eu já não for direto né Mas eu estou considerando fazer as quests primeiro Porque tem um detalhe né Se por acaso Eu pegar o level 50 e fazer as quests As quests que eu for fazer vai bater até o level 60 É assim Tem que pensar Porque tem bastante quests ali que eu coloquei Que vai dar ataque XP Se passar do level 60 Caga na conta entendeu Porque aí Pode correr o risco de subir um combate desnecessário Uma 12 de HP Tem que ficar muito de olho nisso né Porque tem que estar o transportar aqui Mas enfim Depois eu vou fazer Mountain Daughter Pegar a Beer Head É só por questão de estética mesmo Eu sou Kyrie e eu vou precisar De um Outfit legal Aí vai ter Big Chomp Bird Hunting Para fazer Recipe for Disaster Plague City E Bio Hazard É uma prioridade Isso aqui ó Eu fui separando Porque Por exemplo Eu preciso muito para a range Como eu sou Death 1 Eu vou precisar de um Safe Spot garantido Entendeu Então Se eu fizer a Bio Hazard Eu vou desbloquear O Overstraining Camp Que fica acima de Ardogan Acho que é isso E depois A Cock Tower É Só por questão de Crash Point mesmo Porque Para fazer Recipe for Disaster Eu vou precisar E eu estou vendo aqui ó Eu estou com 10 de Hit Point E falta 1k Para mim pegar level 50 de força Não sei se o jogo Vai me deixar fazer isso Porque o Sand Crab está foda E se eu tomar um Gore Do Divine aqui Acabou Zero Ai carai Enfim Aí depois né A parada vai ser Opa Ativen Level 25 Para fazer Crater of Frankenstein E nisso Vai desbloquear uma série De outras quests Também Que vai ser importante Fishing Contest É questão de Crash Point Gertrude Cat Também Giant Dwarf The Golem Essas quests aqui Não tem nada de especial Aí Haunted Mine Importante Vou até colocar aqui Para Revenants Na hora que for começar A saga da Wild'n Hazel Cult Eu vi que tem uma armadura Eu acho que é mais Por questão de estética mesmo Não tem nada de importante Horror from the Deep Aí é importante E aí eu vou precisar Do livrinho sagrado Desamoraki Enfim Esse livro aí É muito importante Para a Conta Pure Eat Larim Little Happer Helper Antes de errado aqui Não sei se vocês estão entendendo Demoradíssimo Essa quest aí Eu vou passar uma eternidade Fazendo E vai dar para mim Upar Level 50 Olha só Maravilha Será? Vai dar ou não vai? Vai ficar com o dedo aqui Para transportar velho Espera aí que eu já volto Na explicação Ai 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 Tupou Já era Tchau Ok Vou finalizar a explicação aqui Para Voltar lá né Aí depois tem Jungle Potion Só para Quest Point Lost Seed É importante Porque Como eu estou upando ataque Logo logo eu vou pegar level 60 De ataque Eu vou precisar Equipar uma arma Dragônica Então Importante Lost Tribe É Para liberar O Doorscan Cross Pole Também não é Nada de mais Aí Depois de tudo isso Que eu já falei agora Entra uma Quest Na minha opinião A mais braba Que tem É a Monkey Imagine Quem fez Acredito todo mundo Que assiste meus vídeos aqui Já gabaritou Mas assim Monkey Imagine É a mais braba Que tem É braba Sim né Saiu muita Quest mais foda Recentemente No rune Mas a Monkey Imagine É a clássica Quem fez na época Old De ódio mesmo Sabe Que ela é demoradíssima E É divertida Eu gosto dessa missão Depois Mother Mystery Dá aquela acalmada Nos ânimos Aí Entra Recipe For Disaster Porque Sendo sincero Depois de todas essas Quests aí A conta Ela já vai estar preparada Para ser introduzida Na Wilderness Aí A Piri Hum Aí ela vai estar legal Para a gente Pôr ela em mão em massa mesmo Recruitment Drive Questão de Quest Point Sea Slug Shades of Morton Ship Herder Sleeping Giant Que é o que eu estou agora E Temple of Fire É tudo questão Não vai fazer diferença Na conta Mas também É É válida E aí Para finalizar The Toadish Trap Throw Stronghold E Witch's House Tudo questão de Quest Point Também Para acumular Na Recipe For Disaster Jigsite E Elemental Workshop E E Assim Eu fiz tudo na ordem Aqui do que eu pretendo fazer Mas óbvio que A gente sempre vai ter Novidades No caminho da vida Né A gente sabe disso Mas Eu fiz mais ou menos Aqui o que eu quero seguir Porque essa conta Vai ser Fenomenal Fenomenal Eu vou voltar Opa tá aqui Vou voltar Ficar Ficar E Tô bem cansado Eu acho que eu vou deixar Contupando ali De vez De vez em quando Eu vou levantar Aquele K ali Para ele não deslogar É Uma dica Para quem faz É Muito Uma dica Para quem treina Muito FK Deixa eu só digitar o negócio aqui Enfim Uma dica Para quem treina em FK É o seguinte Eu descobri né Por conta de um Colega Que eu conheci aqui no Rune Que tem um método de você Aumentar O timeout De deslogar da conta De 5 minutos Para 25 minutos E é uma diferença Absurda Para quem treina FK Porque até mesmo O tempo de agressão Dos monstros Geralmente é 13 minutos Se eu não me engano Tá bastante lag aqui Enfim 13 minutos Então Porra 25 minutos Dá tempo de ser Você deita na cama Fica olhando Aí depois você vem Clica para ele voltar E tal Entendeu Dá para upar bastante Então Para quem quer aprender isso Se você usa o Rune Lite Tem um plugin Que chama Deixa eu só clicar aqui Para ver Logout Isso Vou até puxar aqui Stream Login Timer Logout Timer Habilita esse plugin E aumenta Até 25 Enfim Vai ficar Sensacional Deixa eu só ajustar aqui Pronto Vai ficar sensacional Aí vocês vão poder treinar Igual eu estou fazendo agora Tudo para trazer Bom conteúdo E qualidade para vocês Deixem o like Se inscreve no canal E Até a próxima